Você vai aprender Física, eu garanto! Eu sou Ives Urquiza e você está no canal Física Total. Durante a formação de uma tempestade, são observadas várias descargas elétricas, os raios, que podem ocorrer das nuvens para o solo, descarga descendente, do solo para as nuvens, descarga ascendente ou entre uma nuvem e outra. As descargas ascendentes e descendentes podem ocorrer por causa do acúmulo de cargas elétricas, positivas ou negativas, que induz uma polarização oposta no solo. Essas descargas elétricas ocorrem devido ao aumento da intensidade do... Olha só, duas situações. Imagine que essa nuvem aqui esteja com um excesso de cargas negativas. Tem elétrons sobrando aqui na base da nuvem. Provavelmente aqui em cima vai ter um excesso de prótons. Essa nuvem, quando se aproxima da Terra, vai fazer uma força de repulsão com os elétrons da superfície, que vão se deslocar para o fundo, sobrando aqui na superfície um excesso de prótons. Ora, aqui vai existir uma atração elétrica que vai ficando cada vez mais intensa à medida que essa nuvem se aproxima do solo. Existe entre a nuvem e o solo um campo elétrico. Lembrando que o campo elétrico é apontado das cargas positivas para as cargas negativas. Quando esse campo elétrico vai aumentando a intensidade, a força sobre as partículas eletrizadas aumenta também até que esse campo assume um valor que é maior do que o da rigidez dielétrica. Rigidez dielétrica é o máximo campo que pode se estabelecer no meio e esse meio continuar isolante. Quando supera a rigidez dielétrica, esse meio se torna condutor. E aí o que acontece? Os elétrons vão em busca dos prótons. E aqui surge o raio. A maioria dos raios é de partículas negativamente carregadas. Então, se a gente tem nuvens carregadas negativamente, esse raio tem uma descarga de cima para baixo. É um raio descendente. Atenção! A descarga tem sentido contrário ao campo elétrico. Se nessa nuvem a parte de baixo dela estivesse com excesso de cargas positivas, à medida que essa nuvem se aproximasse do solo, ia puxar do solo cargas negativas que se concentrariam na superfície do solo. Entre a nuvem e o solo, existiria um campo elétrico apontado das cargas positivas para as cargas negativas. À medida que esse campo vai se tornando cada vez mais intenso, as partículas sofrem forças cada vez mais intensas, até que no momento que esse campo se torna mais intenso que a rigidez elétrica do meio, o meio passa a conduzir. E aí aparece aqui a descarga elétrica. Neste caso, como os elétrons estão no solo, a descarga é de baixo para cima, no sentido contrário do campo, é uma descarga ascendente. Mas, de toda forma, a descarga acontece quando o módulo do campo se torna maior que a rigidez dielétrica do meio. Então, quanto mais intenso é o campo entre a nuvem e o solo, mais chance do raio. Logo, a alternativa que a gente está procurando é aquela que fala sobre o campo elétrico entre a nuvem e a superfície da Terra. E a alternativa que diz isso para a gente é a da letra D, D de Detorna Fera. Esse é seu ano. D de Detorna Fera Legenda Adriana Zanotto